Em homenagem ao santo, eu vou receber Nair No seu coração, procuro uma menina Para comigo cavar Tem que ser bem feminina E que só queira me amar No seu coração, no seu coração No seu coração, no seu coração Pode ser noiva ou morena Só tem que saber amar Tem que ter boca pequena E que só queira me amar No seu coração, no seu coração No seu coração, no seu coração No seu coração, no seu coração Alô, Reginaldo, um abraço pra você No seu coração, no seu coração Todo mundo repetindo agora Alô, Reginaldo, um abraço pra você No seu coração, no seu coração, no meu coração Alô, Reginaldo, um abraço pra você Tem que ter boca me quebra E que só queira beijar O seu coração 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 Palmas para o meu Obrigado também Obrigado a você também Daqui a pouquinho eu estarei no parque Aguarrado depois do Mestre da Manhã em Santo André E segunda-feira em Santo André Um abraço muito obrigado a você Um beijo eu amo todos vocês Tchau Na poupança premiada Para todos os meses Você tem até 20...